A inveja é um sentimento muito feio Tanto nem cabeça que não estou aqui a competir Não se tornei, não é? Dar-nos em poucos, poder que eu cheguei primeiro Sempre de aderno é? Estar o que vês na TV o dia inteiro Não é por eu ter que eu trato que és mais real do que eu Tu não sabes metade do que me aconteceu E pouco não é? A planta sonora de um crime Pensas se tens algo e se não enganas do teu fim Pensas para chamar a atenção tens de falar malzinho E ganas do tremendo porque é o sol que funciona assim Pop é dar provas a quem quer que os mereça E pop ouvir o beat e abanar a cabeça Break dance, grafite, DJ, MC, Big Rock, Street, Everyman, Well, I see Estrego a deitar fora o beat para que as mãos no ar Eu quero ouvir o meu povo novo cantar F-pop, don't stop, traz a tua rua A festa é aqui, o E-J-B-B-O E tem que sentir, irmãos, o que és de dança F-pop, don't stop, com as mãos no ar Sente o que, com que eu entro, o que eu vivo Não sei se soube o que és de dança E pop é a casota que me faz andar É o sol, lá em cima, a noite, é o bom luar É a reação de estarmos aqui Hipop é usar a mão que não estávamos aí Os tichos é usar chapéus ao contrário Hipop é usar a palavra que não vem no dicionário É acordar as pessoas para fazer um grande habito Copiar os patos de dança do Free Street Dizer o que mais ninguém diz Não quer ser mas mesmo se dizer feliz É ouvir o sol e ficar aqui perdendo-se Uma definição que não está a ver ao nosso alcance É passar-me na rua, deixar lá um rug Hipop é desafiar o LJ 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 Tu falas de mulher de certa forma Entar na política, não aceitar-te outra área Desenvolver consciência crítica, o som se analisa Critica, contesta Não esqueças que o pop também é festa Digo que por dia é uma música de risa E quem não sabe dançar, se uniza Don't stop Traz a tua drum Veste aqui DJ B-Boy ou Vitor S5 Que é da sua amigas Don't stop Digo que por dia é uma música de risa Digo que por dia é uma música de risa Eu quero ouvir, eu quero dizer Hooo Sei hooo Sei hooo Sei hooo Sei hooo Sei hê Sei hê Sei hê Sei hê Sei hê Sei bom, sei sim!